Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Yago, falamos aqui de Curitiba Golinha E vamos falar sobre salário mínimo hoje Então, vamos vir aqui pra tela do meu computador rapidinho Salário mínimo no Brasil hoje é R$ 1.412 Galera, eu nunca ganhei o salário mínimo aqui no Brasil Eu sou coordenador de TI hoje Então, eu comecei a trabalhar com TI lá em 2011 Na época eu já ganhava R$ 1.500 por mês É até um negócio pra ver Quanto que era o salário mínimo em 2011? O salário mínimo em 2011 Salário mínimo em 2012 Era mais ou menos uns R$ 540, R$ 600 Então, na época eu já ganhava 2, 3 salários mínimos mais ou menos Tinha o vale-refeição e tudo mais Nunca ganhei o salário mínimo em toda a minha vida Mas, vamos discorrer esse tópico aqui Existe salário mínimo, mas não existe salário máximo Não dizem quanto que é o máximo que uma pessoa tem que ganhar Por isso existe milionários Por isso existe bilionários Por isso que existe cara que tá fazendo milhões de reais por dia aí Mas, se você tá na situação de ganhar salário mínimo A primeira coisa que tu tem que fazer é tentar sair disso aí, cara É se mover Porque salário mínimo não significa esforço mínimo Significa que você tá sendo remunerado pelo mínimo que o país fala Não significa que você tem que dar seu mínimo Você tem que dar seu máximo em tudo que você for fazer E se dedicar pra isso, beleza? Mas, vamos ver aqui um negócio rapidinho Vou entrar aqui no site da imobiliária que eu trabalho Vamos ver quanto que tá o aluguel O aluguel de um apartamento aqui em Curitiba Vamos ordenar aqui por Menor valor Só pra gente ver aqui Então aqui O aluguel de um apartamento aqui 800 pila Mais 42 de IPTU Mais 300 pila de condomínio Aqui, um apartamento legal no centro Um apartamento no Pinheirinho 850 Um apartamento no Santa Cândida 950 mais 22 Mais 400 de condomínio Vamos pegar esse aqui Só como exemplo Você vai estar pagando 800 de aluguel Mais 42 de IPTU Mais 377 de condomínio Já vai dar quase o salário mínimo Só no aluguel Então Você não vai viver só do aluguel Você vai ter que pagar o aluguel Você vai ter que pagar água Pagar luz Pagar internet Ter um plano Ou colocar crédito no seu celular Você vai ter que se alimentar todo dia Três vezes por dia É o recomendado E se vestir E ter o mínimo de dignidade possível Ter alguns momentos de lazer e tudo mais Então Dá pra viver com o salário mínimo? Na minha visão O salário mínimo Mal dá pra você Sobreviver Muito menos falar que você vai viver Porque viver é você ter um lazer Viver é você comer bem Viver é você se vestir bem Viver é você ter qualidade de vida E você não vai ter isso Ganhando 1.400 Peraí Deixa eu voltar aqui 1.412 reais Cara É Sendo bem sincero Sou só eu e minha mulher aqui em casa E 1.400 reais eu gasto só em mercado todo mês O apartamento é meu Mas eu pago prestação Pago prestação do apartamento Pago condomínio Pago internet Pago luz Água já é incluso no condomínio Cara O custo de vida pra um casal Numa cidade que nem Curitiba Amor Quanto que é o custo de vida pra um casal Numa cidade de Curitiba Na tua visão? 5.000 reais Ela tirou esse valor das vozes da cabeça dela Mas eu acho que ela tá certa sim Eu acho que o mínimo ali Pra você poder Morar num lugar legal Pra você poder comer Bem Pra você ter um pouco de lazer Talvez ter um carrinho velho Ou uma moto aí Pra você fazer suas coisas aí O casal tem que tá tirando Pelo menos 1.500 reais aí Beleza? Então mesmo que os dois ganhem salário mínimo 1.412 1.412 Vezes 2 Vai dar 2.824 Você já teria que ganhar o dobro disso aí Você teria que tá ganhando Pelo menos uns 4 salários mínimos aí Pra você ter uma qualidade de vida legal Que daria 1.412 Vezes 4 É isso aí mesmo 5.648 Então Cara Se esforça Sai do Stott's Quo Vai atrás de fazer coisa Vai atrás de fazer renda extra Vai atrás de se especializar Vai estudar Vai fazer alguma coisa E ganhar mais dinheiro Essa pesada de 18, 19, 20 anos aí Tem que correr atrás Porque tem veinho Que nem eu de 30 e pouco Que já tá há muito tempo Nesse mercado aí E vocês tem que ir Atrás dessa galera Beleza? Pesada Então não significa salário mínimo Não significa esforço mínimo Significa que você tem que Melhorar Significa que você tem que sair disso Beleza? Então dá pra viver com salário mínimo? Na minha visão não Se o cara for solteiro Sozinho Na minha visão O cara já tem que tá ganhando uns 3 salários mínimos Que 3 salários mínimos Vezes 1412 Vai dar 4 pau e 200 Pelo menos aí Entre 2 salários mínimos e meio 3 Se o cara for sozinho Pro cara Poder Tá levando a vida dele Independente Beleza? Então Era esse o nosso recadinho de hoje Era esse o nosso vídeo Tem vídeo aqui no canal Sobre dica de renda extra Tem vídeo sobre Ganhar mais dinheiro Você pode fazer várias coisas aí Se você tem uma moto Sai fazer e-food Se tem um carro Sai fazer uber Se tu não tem carro nem moto Sai fazer taxa de garçom Se tu não tem carro nem moto E não quer fazer taxa de garçom Produz conteúdo pra internet Que nem eu tô produzindo aqui Grava vídeo pro youtube Vai fazer alguma coisa da sua vida Vai revender alguma coisa Vai dar seu jeito Beleza? Então era esse aí Era esse o nosso recadinho de hoje Beleza? Valeu Tchau tchau Deixa o meu like Deixa o meu comentário Que esse é o pagamento do youtube Pelo meu vídeo Valeu Tchau 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 Tchau